Obrigado! Triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem o aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma caça de saber Se Deus houvesse Na tristeza Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Amor em mim 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 Obrigado.